E o Paraná tem mais de 3 mil casos de câncer de mama diagnosticados só nesse ano. Estima-se que quase 30% dos casos podem ser prevenidos só com mudanças na alimentação e com a inclusão de atividades físicas. Os dados foram apresentados durante a abertura oficial do Outubro Rosa no Paraná. Só no ano passado foram feitas 317 mil mamografias, 122 mil fora do grupo prioritário, com menos de 50 anos. O exame é recomendado somente para mulheres com sinais ou sintomas de câncer de mama e que tenham mais de 50 anos. Nós temos uma rede de mamófilos, claro que parte deles ainda não digitais, e que nós temos investido sempre nas novas aquisições, principalmente nos hospitais públicos, que são referência com mamófilos digitais, como fizemos ontem um anúncio lá para o HC. Já temos três estruturas em três hospitais universitários, porque com a digitalização você torna muito mais preciso o diagnóstico e a invasão. Então esses novos casos, e é assim no país inteiro, aqui a gente praticamente, pelo investimento no apoio diagnóstico, tem essa realidade. É melhor sabê-los e fazer todos os tratamentos. Para se ter uma ideia, do início do ano até agora, só aqui no Paraná, 3.700 novos casos de câncer de mama foram detectados. No Brasil, esse número é assustador, chega a 58 mil. No entanto, se for detectado logo no início, as chances de cura chegam a 95%. Tem uma parcela muito grande, que é a hereditariedade, várias outras coisas. Por isso os exames devem ser feitos. Então não é só outubro, é o ano inteiro, é a vida toda. Todos os equipamentos estão aumentando na saúde, as ofertas dos serviços na saúde estão crescendo sensivelmente. Estima-se que 28% dos casos de câncer de mama possam ser prevenidos só com mudanças na alimentação e com a inclusão de atividades físicas no dia a dia. Por isso, o tema do Outubro Rosa é a prevenção e o autocuidado. O carcinoma do colo, o útero, é muito mais fácil de ser tratado e curado do que o carcinoma da mama, tanto pela relação prevenção quanto pela relação diagnóstico precoce. O Outubro Rosa lembra também a importância da mulher fazer exames ginecológicos e assim evitar também o câncer de colo de útero. Então é muito importante o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce, além da questão curabilidade, ele permite um tratamento mais conservador e a diminuição da possibilidade de quimioterapia que também causa morbiletalidade.